Tem um homem que todas as noites vai para uma praça perto da casa dele, me revela a Deus ele sentando sobre um banquinho, esse homem pega um copo e coloca uma bebida alcoólica muito forte nesse copo, começa a beber e chorar, e chorar muito toda noite ele faz isso, me revela a Deus um homem acima dos 30 anos, esse homem tem barba, todas as noites ele vai para uma pracinha, ele vai para uma praça perto da casa dele, ele senta num banquinho, ele começa a beber e chorar muito, sabe porquê? Escuta isso daqui, hoje é dia 1º de dezembro, o dia que Deus me toma em divinas revelações, todas as noites esse homem vai chorar numa praça escondida e afogar as mágoas amargas na bebida, sabe porquê? O profeta vai te revelar aqui, coloca já o teu nome nos comentários para orar por você, é muito forte Deus, é muito forte, coloca o seu nome nos comentários que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pela tua vida, pela tua família, eu vou orar pelos teus sentimentos, eu vou te entregar algo muito forte de Deus que o Senhor me mostrar em revelação, esse homem já passou pela tua vida, esse homem ele machucou muito teu coração, mas a justiça de Deus não erra, eu vejo esse homem sofrendo e já faz tempo, viu? Ele não sabe com quem falar, ele não sabe para quem recorrer, como abrir o coração a não ser fazer o que ele faz, ele vai para uma praça, ele enche um copo de bebida, ele começa a beber e chorar e diz assim, porquê eu fui um covarde com ela? Como eu pude errar com a mulher que era a mulher da minha vida? Como eu pude ser tão infantil com uma mulher tão maravilhosa? Ele chora arrependido, arrependido de ter machucado teu coração, arrependido de ter ferido a tua alma, arrependido de ter frustrado o teu relacionamento, mas o Senhor está me dizendo que ele chora e ele chora amargamente, arrependidamente e ele vai ir até você, eu não sei se vai ser agora, se vai ser daqui uns dias, eu não sei se vai ser por telefone, por ligação, mas ele vai ir até você, ele vai te comunicar, vai falar para você o quanto ele está arrependido, o quanto ele se sente frustrado, o quanto ele está machucado por ter brincado com teu coração, e ele está sofrendo, ele está pagando e está pagando um preço alto, está se afundando nas bebidas, está com insônia, está até com ansiedade aguda, mas o Senhor está dizendo para mim aqui que haverá um tempo de justificação para o teu nome, e essa justificação já começa com esse homem te procurando, para te pedir perdão, por tudo que ele fez, inclusive por machucar o teu coração, toma posse dessa revelação. E aí 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 E aí